Pessoal, eu vou falar com vocês hoje rapidinho sobre o ermitão. Eu vou chamar ele ermitão do Berserk, porque na verdade ele é tipo um treinador de Berserk. Ele, melhor dizendo, ele é um capacitador. O que o ermitão faz é o seguinte, você vai construir uma torre para ele e ele vai deixar uma poção para vocês. Quem vai pegar essa poção é o Berserk. Vocês vão ter que contratar um Berserk. Como é que é o processo? Contrata um andarilho, dá um machado de construtor para ele, o martelo. Uma vez que ele vira um construtor, vocês vão contratar o bruxo, o feiticeiro que faz as poções perto da fazenda. Na verdade ele não fica perto da fazenda, ele pode ficar em qualquer lugar. É um que tem uma raiz grande de uma árvore do lado. E aí você pode comprar, se não me engano, até duas ou três poções com esse cara. Uma vez que você tem essas poções, o teu construtor vai beber a poção e vai virar um Berserk. Berserk é um guerreiro que usa dois machados e quando cai à noite, ele pula para fora do teu assentamento e começa a arrebentar os monstrinhos lá, até ele perder o machado e aí ele volta correndo para dentro do teu assentamento. Ele vira um, se não me engano, ele vira um viking normal. Aí o que que rola? Depois que você tem o Berserk, você contrata esse ermitão e faz a torre do Berserk nível 2 que seja. E esse Berserk vai para a torre e você só pode ter uma poção nessa torre. Essa torre só faz uma poção, mas uma poção dela é o suficiente. Você comprou a torre do ermitão do Berserk nível 2, comprou a poção, a poção vai ficar lá. Se você tiver um Berserk no seu assentamento, ele vai correr para essa torre, vai beber a poção e ao invés de dois machados, ele vai ficar com um machado longo, porque ele usa um machado curto em cada mão. Ele vai tocar essas duas armas por uma arma só, que é um machado longo. Olha, eu não vou falar para vocês o que que o Berserk nível 2 faz, eu vou mostrar para vocês. Dá uma olhada no estrago que esses carinhas fazem. Eu achei demais esse ermitão, excelente defesa do teu assentamento. Vídeo bem curto aqui, mais uma dica aqui no tutorial. E assim que eu terminar, que eu finalizar minha DLC, eu vou trazer para vocês aqui, enfim, eu fechando essa DLC. E qualquer outra novidade, qualquer outra coisa que eu aprender, eu trago aqui também. Tranquilo. Ó, em breve eu vou trazer mais análise de trailer, tem muitos trailers da Dash que saíram. Eu quero dar dica para vocês desses jogos. Esse final de ano está prometendo, está prometendo, tem jogos bem interessantes. E vamos aguardar a promoção de Natal, né? Nem sei se já está rolando a promoção de Natal, por falar a verdade. Estou meio por fora. Beleza, pessoal, um abração para todo mundo, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.